Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EletroLab. Hoje vamos mostrar uma fonte de alimentação incrível da Oon. Esse daqui é o modelo SP6103. Esse modelo aqui é bem legal, inclusive eu vou adotar aqui na minha bancada esse modelo porque eu achei que tem recursos bem interessantes. Esse modelo em especial é um modelo sessenta volts, dez amperes, limitado a trezentos watts. Significa que eu posso colocar, por exemplo, cinco amperes em sessenta volts e essa corrente vai aumentando à medida que eu desço a tensão, sendo que em trinta volts ela entrega até dez amperes. Vários recursos interessantes, eu vou mostrar aqui pra vocês. Ela faz parte de uma série nova da Oon que tem vários modelos intermediários. Esse daqui é um modelo top. Os outros modelos podem ser, por exemplo, até cinco amperes ou pode ser sessenta volts até cinco amperes e por aí vai, né? Você tem uma tabela aqui com vários modelos dessa linha. Ela é cento e dez duzentos e vinte, pode ser conectada nas duas redes, tem uma chave seletora aqui atrás, tem comunicação porta serial RS dois três dois, acompanha um cabo serial RS dois três dois pra comunicação. Aqui tem um fusível, fusível em cento e dez volts é de dez amperes e em duzentos e vinte é de cinco amperes e ela traz os dois fusíveis, OK? E ela não é pesada, é leve, tem um tamanho bastante razoável aqui, alça, um display bem grande e aqui na frente poucos comandos, o que facilita bastante o seu uso. Então vou conectar aqui o cabo de força, a gente já liga OK. É um display bem amplo, como a gente pode observar aqui, onde eu tenho o valor da tensão de saída, corrente de saída, potência de saída e aqui as tensões, correntes e ajustes que você pode fazer. Por exemplo, a tensão que você vai ajustar para a saída, a corrente que você vai ajustar e os limites, limite de né? Essa é o overvoltage protection, são as proteções de sobretensão e essa aqui OCP, Overcurrent Protection, que é a proteção de corrente. Então eu posso limitar aqui qual a corrente máxima que eu quero ou qual a tensão máxima que eu quero. Ela pode soar um alarme e travar a fonte nesse momento. A operação é bem simples, repare, nos ajustes basta você colocar a seta na posição aqui através desse teclado e colocar, tá com dez volts, se eu quero botar vinte volts, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, sessenta, ok? Repara que ele já viu a corrente limite aqui pra cinco amperes, porque eu não consigo botar dez amperes em sessenta, né? Mas eu posso ajustar em trinta volts, eu venho aqui na na corrente e posso ir a dez amperes, ok? Porque o limite dela é trezentos watts, aqui a multiplicação das duas. Se eu descer aqui, eu posso ajustar aqui qual a tensão máxima, tá? Aqui tá nos limites máximos pra não não acionar a proteção, sessenta e dois volts e dez ponto um amperes aqui de corrente máxima antes de acionar o alarme, ok? Mas é só vim aqui com a setinha e alterar os limites, ok? Uma vez você ajustando aqui a tensão que você quer, por exemplo, dez volts, cê vai vir aqui na tecla on off, liguei on, ele coloca que tá em em tensão constante, dez volts na saída, zero amperes e zero de potência watts porque eu não estou drenando absolutamente nada, tá? Tem aqui os três bornes, é positivo, negativo. Mas antes, pessoal, só lembrando o que eu tenho utilizado a UTSource como loja de componentes eletrônicos, eles têm uma gama imensa de componentes eletrônicos ativos, passivos, circuitos integrados difíceis de encontrar e marcas originais, o que hoje em dia é muito importante, vale a pena dar uma checada, escolher o melhor frete possível, vende no atacado e vende no varejo também, pequenas quantidades e uma coisa interessante, você tem acesso a eles via WhatsApp, via Skype, via telefone com número no Brasil direto e várias outras formas de contato, o que facilita muito tirar uma dúvida sobre frete, sobre custo, sobre o tempo de entrega, ok, pessoal? Voltando pro nosso vídeo, um borne de aterramento e alguns controles interessantes, por exemplo, o controle de system eu posso ajustar o backlight, a intensidade de luz, a linguagem, o bip on, on, off, ligar ou desligar o bip, né? E o display, se eu quero display numérico ou gráfico, porque ela faz o gráfico também das tensões e correntes, eu vou mostrar já pra vocês. Indo aqui pra direita, a porta, eu vou ajustar a velocidade de transmissão, stop bits e e paridade, né? Paridade, stop bits, etc, pra fazer a comunicação do RS dois três dois com o meu o meu PC, por exemplo, ok? E voltar aqui pras versões, a versão dela, a versão atual do firma, isso insiste. Pressionando o sistema de novo, a gente volta. Memória é que são aquelas memórias pré-definidas, memória um, dois, três, quatro, cinco, onde eu posso ajustar qual é o ajuste de tensão corrente e as proteções de tensão corrente pra cada uma dessas memórias, pra ter um valor já pré-ajustado e você acionar diretamente, você puxa a memória aqui, corre a memória que você quer, dá ok e ele vai pra aquele padrão que você ajustou. Isso é bastante comum hoje em dia, né? Key Lock, você trava a fonte, cê precisa segurar aqui durante alguns segundos e ele vai travar, pronto, travou, aparece um cadeadinho aqui, aí você não consegue fazer nenhum ajuste pra que ninguém altere o valor da fonte sem querer, tá? E pra destravar, segura Key Lock novamente. São cinco segundos aqui, cê tem que pressionar e ele destrava a fonte, ok? Funções interessantes aqui, pressionando o botão OK, eu entro pra função de curva, tá aqui uma linha em dez volts, essa aqui é a curva de tensão, então ela vai de zero a doze, porque tá assim ajustado, tá? Tá medindo dez e aqui o tempo, aqui tá um tempo de sessenta segundos, mas você pode ajustar esse tempo pra um tempo diferente aqui, basta ir lá no menu, vou mostrar como. Ah, você apertando, perdão, indo com a seta pra baixo, agora é a curva de corrente, você vê como foi, como é que andou a corrente ao longo do tempo, naquela medida que cê tá realizando, tá? Esse tipo de gráfico pode ser transmitido lá pelo RS dois três dois ou os dados que geram ele pra você poder gerar informações da maneira que você achar melhor, mas ela ela mesma tem esse gráfico aqui, inclusive cê pode deixar essa tela fixa se você quiser. Voltando aqui em se eu der OK, volta pra pra número, tá? Voltando aqui pra se eu descer aqui, ó, display, tá escrito número, se eu correr pra é o que faz o que gera os gráficos, tá? E aí eu tenho aqui, ó, o tipo de o tipo de curva, né? Tá em corrente e o tempo, eu posso alterar esse tempo aqui, tá em sessenta segundos, eu tenho a opção de botar ele em cento e vinte segundos, ao invés de botar ele em sessenta segundos, OK? E tipo de corrente aqui eu posso alterar pra tensão, então a escala de tensão em cento e vinte segundos, OK? Se eu sair aqui em system novamente, vai ficar mostrando o gráfico aí, tá? O gráfico em cento e vinte segundos. Voltando pra números, ou seja, a parte numérica dela eu mostro aqui. Agora nós vamos fazer aqui algumas medidas e depois a gente coloca a carga eletrônica nela, OK? Vou botar aqui o multímetro aqui ao lado, então vou ligar aqui, tá em dez volts, tá marcando nove ponto noventa e oito, vamos subir aqui rapidamente, ó, vinte volts, trinta, quarenta, cinquenta, interessante que pequenas diferenças na medida ele mostra aqui ó, também, tá com uma saída de quarenta e nove ponto noventa e nove e lá tá quarenta e nove ponto noventa e sete, sessenta volts ó, cinquenta e nove ponto noventa e nove. Aí uma fonte de sessenta volts, o que não é muito comum, né? Mas às vezes a gente precisa de uma tensão maior na bancada, né? A maior parte das fontes a gente tem aí hoje no mercado fontes até trinta, trinta e dois volts, é meio que padrão, né? Muitas vezes a gente precisa de um pouco mais e não tem, essa daqui vai ter sessenta volts e com uma corrente bastante razoável, OK? Voltando aqui, ela também faz ajustes de pequenos valores, deixa ela ajustar, eu baixei de sessenta volts para cem milivolts. Então ela ajustou aqui cem milivolts e tá lá. Deixa eu botar na escala de milivolts fica mais fácil a gente ver. Tá lá, marcando noventa e dois milivolts, tá? E posso botar números menores aqui ó, noventa milivolts, oitenta. Claro, a precisão reduz um pouco aqui nessa escala, mas você pode botar valores bem pequenos também ou valores bem precisos mais altos, por exemplo, como vinte e dois volts e meio, né? Por exemplo, bacana você ter dois dígitos ali pra ajuste com uma precisão razoável. Agora tem que voltar aqui pra volts. Ó lá, vinte e dois volts e meio. Bem próximo o valor. Ó, vinte e dois quarenta e oito, vinte e dois quarenta e oito batendo aqui a saída, tá? Qualquer coisa você compensa aqui no settings. Então, bem bacana isso daqui. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar uma carga, eu quero ver se ela entrega os dez amperes mantendo a tensão de saída, OK? Eu vou ligar a carga aqui e já voltamos. Tá lá, pessoal, eu coloquei aqui a carga eletrônica e nós vamos fazer agora alguns testes. Eu vou conectar agora a carga aqui na saída, OK, tá lá, vou botar aqui uma tensão mais baixa, né? Começar aqui com dez volts, OK, dez volts e vamos botar a capacidade máxima aqui da da corrente em dez amperes, OK? E vou botar aqui a minha carga em cinco amperes. Vou ligar a carga, tá lá, liguei a carga, tá drenando cinco amperes aqui da da fonte, a gente pode ver quarenta e nove watts, OK? Porque é quarenta e nove, na verdade, quatro vírgula noventa e cinco, é uma queda aqui nos cabos, normal, quarenta e nove watts potência gerada. Agora nós vamos aumentar a minha corrente pra dez amperes. Vamos lá, seis, sete, oito, nove, dez. Ah, dez amperes, dez volts, sem watts sendo drenados, OK? Um teste interessante seria medir a tensão aqui em cima da fonte. Então a gente pode medir aqui, ó, pra minimizar a queda de tensão. E tá lá, eu tô com nove ponto oito volts, uma queda bem pequena. Nove ponto oitenta e cinco, quase nove ponto nove volts. Nós vamos aumentar agora a tensão pra gente tirar o máximo dela que é trezentos watts. Então vou subir aqui, peraí, vou ler direto pra trinta, ó, vinte volts, tá lá, quase duzentos watts, trinta volts. Ó lá, trinta volts, marcando lá na fonte, na carga eletrônica, vinte e nove ponto trinta e quatro volts. Vamos medir aqui em cima aqui da saída. Vinte e nove ponto oitenta e quatro volts. Excelente. Tô mantendo aqui os praticamente os trezentos watts, trinta volts, dez amperes, tá? Agora vou diminuir essa corrente. Vamos diminuir aqui pra cinco pra gente poder subir a tensão, ok? Então eu tô com trinta volts agora quatro amperes, caiu pra metade. Eu vou vir aqui na tensão, botar quarenta volts, cinquenta volts. Com cinco amperes, sessenta volts. Voltei a ter os trezentos watts. Ela armou aqui o o cooler normal porque deve tá aquecendo, eu tô no máximo dela. Vamos medir aqui a saída. Tá lá, cinquenta e nove ponto nove volts ó. Cravado constantes. Com praticamente cinco amperes na saída que eu tô treinando na minha carga. Cortando a carga. Ela zera aqui. Se eu for lá na curva, eu vou ver aqui ó, o andamento da curva. Tava com cinquenta e sessenta volts, né? Caiu aqui e caiu ali novamente. Doze steps. Bem bacana, né? Deixa eu botar aqui a curva de de corrente. Olha lá a corrente, olha. Zero amperes cinco amperes aqui nessa linha e lá em cima dez amperes. Bem bacana o gráfico de de corrente também ao longo dos últimos segundos que a gente tinha medido. Bem interessante. Suportou bem, armou aqui, faz um pouquinho de barulho o ventilador, mas ele só arma lá em cima quando tá praticamente a trezentos watts de consumo que é o máximo. Fora isso ela fica numa velocidade, fica uma ventoinha bem fraquinha e silenciosa. Ela tem um um cooler que fica girando aqui, mesmo em baixas potências, mas ele não praticamente não faz barulho. E tem uma refrigeração forçada, aqui um cooler forçado bem mais rápido, bem mais veloz, quando você atinge as potências mais altas. Ok? Fonte bem bacana, o manual é bem completo, como tipicamente é o manual da OU, entrando aqui em detalhes, detalhes de uso, né? As questões das memórias e tudo mais e vem a ficha de características técnicas, tá? Que indica valores aqui de regulação de carga muito bons aqui, sempre menores que trinta milivolts, o que é excelente. A eficiência dela muito boa também, entre oitenta e oitenta e cinco por cento, dependendo do se você usa em cento dez ou duzentos e vinte. Pros diversos modelos, tá? Os diversos modelos aqui. Vem aqui os fusíveis adicionais, com a parte de resolução, a questão de Ripple, Ripple muito pequeno, nesse modelo aqui menor que cinco milivolts, nos modelos menores, de menor potência, menor que três milivolts, tá? Um Ripple bem básico, isso medido entre vinte hertz e vinte megahertz, tá? Um Ripple bem baixo. Eu, por exemplo, sempre gostei muito de fonte linear. O problema de você ter uma fonte linear de potência muito elevada, que gera uma corrente alta, é o peso e o tamanho dela, né? Isso aqui é o grande problema. Então, eh as fontes chaveadas evoluíram muito, o Ripple delas tá baixíssimo, a geração de ruído é muito baixa também, cê pode usar praticamente em qualquer aplicação, mesmo ela não sendo uma fonte linear, sendo uma fonte chaveada, elas estão muito sofisticadas e hoje em dia a maior parte dos laboratórios usam esse tipo de fonte, ok? Ah no passado havia uma certa restrição porque eram fontes que geravam ruído, tinha Ripple elevado, gerava interferência, era complicado, né? As primeiras fontes chaveadas. Hoje em dia, cê já não tem a problemática que tinha naquele tempo, ok? Então, uma fonte bastante recomendável, o SP meia um zero três já vai entrar aqui na minha bancada, eu pedi da Banggood e chegou rápido, ok? Eu vou deixar o link aqui embaixo pra quem tiver interesse e dá uma olhada e tem as opções menores também, né? Dentro da mesma linha, cê tem a opção, não quer sessenta volts, cê tem a opção de trinta volts por cinco amperes, tem a opção de trinta por dez amperes, se eu não me engano, tem a opção é a SP trinta e um zero um, por exemplo, é o par dessa daqui, só que ela vai só até trinta, né? E tem a opção também de zero a sessenta até dez amperes, mas limitada a cento e cinquenta watts, né? É uma limitação maior, ela também faz sessenta volts e e dez amperes como essa, mas é limitada a cento e cinquenta watts, então, cê não vai poder usar essa corrente tão alta com uma tensão mais elevada. Essa daqui é o topo de linha que vai sessenta e dez com limitação em trezentos watts. Ok, pessoal, espero que cês tenham gostado desse review, desse novo modelo aí de fonte. Se gostarem, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações e até o próximo vídeo, um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.